E aí meus queridos amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e eu tô colocando pra vocês aqui essa foto aqui, parado nessa foto porque eu acabei de jogar uma gema no relógio e esse cavaleiro verde. Acabei de completar todos os divinos pegos no relógio. Se você duvida, tem um vídeo aqui na descrição, onde eu peguei todos os cavaleiros na constelação do relógio, assim como Hades, Poseidon. E eu tô jogando uma por uma, né? Todo dia. Na verdade, três por três pra ganhar aquela bonificação. Joguei uma, tum! De cara, de cara. Na hora que eu joguei no relógio, veio o tiro de vinho. E aí eu falo pra vocês, galera, uma geminha, uma geminha no relógio. Tô até emocionado. Tô emocionado, eu tô emocionado. Ó, vou jogar mais uma aqui pra completar as três. Vai ser difícil vir outra, né? Mas, de qualquer forma, eu jogo mais umazinha aqui. Cara, veio outra. Veio outra. Se vier o Kena aqui, eu fico maluco. Grande Mestre. Eu joguei... Caraca, maluco! Três gemas. Três gemas, que eu joguei. Uma... A primeira, na verdade, veio... Acho que um... Algum negro. Eu não lembro qual foi. Essa outra que eu joguei veio o tiro divino. Uma no relógio. A outra, joguei, veio um S de novo. Eu vou apertar o K aqui pra sair, né? Se eu apertar se invocar de novo, ele vai lá, mas eu vou apertar o K pra sair aqui. Tava aqui direitinho. Ó, muito surtudo. Nada demais aqui no... Vou até botar o Shiryu aqui na frente aqui. Se bem que eu gosto do Ik, né, cara? Mas agora eu tenho todos, 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 todos os divinos. E aí, se você quiser saber como eu fiz pra pegar todos os divinos, tem um link aqui na descrição que eu coloquei, que eu vou deixar aqui. Você vai entrar e você vai ver onde foi que eu peguei. Como eu falei, o rei do relógio, irmão. Acho que não... Acabou na bateria. Acho que não tem ninguém que pegou tanto cavaleiro assim quanto eu no relógio. Pelo menos comprovado com o vídeo, né? E acabei de pegar mais um na sua frente aí agora. E seja sorte ou seja benção divina, é... Negócio que o relógio dá sorte também, valeu? Não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e continuar curtindo os vídeos, porque vão ter muitas coisas novas aqui no canal. A gente tá preparando pra uma bagunça danada aqui, por isso que eu não tô colocando tanto vídeo. A gente tá mexendo tanta tralha aqui, arrumando, mexendo, futucando, coisando aqui, pra entregar uma qualidade bacana aí de live, de vídeo pra vocês aí. Tá? Então, continua com a gente, não sai daí, se inscreve, que é muito importante a inscrição de vocês, assim como o comentário que vocês deixam no vídeo e o curtida também no vídeo mesmo, porque isso promove mais o canal, valeu? Nos vemos em breve e tchau! Tchau!